São Paulo, 11 milhões de habitantes e provavelmente a mesma quantidade de problemas. Agora eu vou te levar para conhecer um cara que pode ajudar você a melhorar o seu voto para prefeito. É o prefeito desta cidade onde nós estamos aqui em cima agora. Um prédio de 5 mil habitantes, o Copan. E aí, Sr. Alonso? O senhor é prefeito do Copan há quanto tempo? Não, não sou prefeito, sou administrador e cíntico há 15 anos. 15 anos. Ou seja, eleito e reeleito quantas vezes? Oito vezes. Oito vezes? Oito vezes. Vamos então tentar fazer um retrospecto da vida política do seu Afonso no Copan para tentar descobrir que virtudes deve ter um bom prefeito. O Copan é o maior prédio habitacional do Brasil. As linhas sinuosas e elegantes desse verdadeiro cartão postal de São Paulo foram desenhadas por Oscar Niemeyer. O projeto é de 1951. Levou 15 anos para ser concluído sob a supervisão de três mestres de obras russos. O seu Afonso mora aqui desde antes da inauguração oficial. Onde que o senhor mora aqui? Eu moro aqui. Aqui? Aqui. Quinto andar. É uma cidade, né? É uma cidade. São 1.160 apartamentos, 5 mil moradores. Que tipo de conflito existe numa comunidade dessa? Que comum qualquer comunidade. Problema de vizinhança. É o cachorro que incomoda, o papagaio que falou na hora errada, entendeu? É a briga do casal. Mas a gente traz isso no freio curto mesmo. No freio curto? Com certeza. Ou seja... Tintobiou, levou multa. Um prefeito tem que ser uma pessoa rigorosa no cumprimento da lei, é isso? Com bom senso. Com bom senso? Com bom senso. Afonso, qual a rotina de um prefeito do Copan? A rotina começa cedo, revisando os livros. Os livros? Sim, todos os dias tem os relatórios de cada bloco. É aí que eu me embase... Relatório? De cada bloco. Quem que faz o relatório? São os encarregados ou porteiros. Então eles têm que me dizer o que aconteceu ao longo da noite, que não é normal. Você lê todo dia? Todo dia, é isso. Caramba. É aí que eu convoco as pessoas, é aí que eu multo as pessoas. Não é? Multa mesmo. Com certeza. Tudo bom, querido? Eu vou te carregando uma bagada. Sim, senhor. Fique à vontade. O que é isso? Não, faça favor. Qual o nome desse morador? Doutor João Jacu, advogado. Você conhece todo mundo? Conhece. Depois de ler o relatório, o que você faz? Toma providência que for necessária. Qual o delito mais frequente? O pessoal fumar dentro do elevador. Ontem apliquei uma multa, hoje apliquei outra multa. Quanto que é uma multa para fumar? Um salário mínimo. Um salário mínimo? Porra. Daqui, o Afonso tem uma visão da cidade toda aqui, né? São quantas câmeras aqui? Por enquanto, 44. 44 câmeras? Olha ali. O que a gente está vendo aqui? Esse é um dos blocos, é o bloco B, área de serviço, área hall social. Olha lá, a faxina rolando, né? Olha o senhor penteando o cabelo lá. Olha aqui, dois cachorros, ó. Deixa eu ver já para ver o que está acontecendo, porque ele não podia estar com os cachorros aí. Não podia usar cachorro no elevador? Não. Olha lá, o elevador está disponível. Ah, então... Deixa eu já telefonar, para chamar a atenção já. Opa, pegamos um cara usando o elevador. Que elevador que pode usar cachorro? Sol de serviço. Sol de serviço. Aí pegamos o cara no elevador social com dois cachorros. Aqui você pode ter até elefante, desde que você carregue no colo. A regra é essa, né? Você pode transportar animal desde que você carregue no colo, mas... Os cachorros... O que é Rui? Silvio, Silvio. O nosso amigo Rui desceu no elevador social com dois cachorros, né? Não, não, não. Não está disponível já o elevador. Olha o elevador. O elevador que ele devia usar era esse aqui, ó. Não, 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 não. Não, não, não. Por favor, tá? Você sabe o nome do cara que estava descendo com o cachorro? Isso quase todo mundo. O município brasileiro com o menor número de eleitores é Borá, interior de São Paulo, 924. População cinco vezes menor que os habitantes do prédio localizado no número 200 da Avenida Ipiranga. Ali está o helicóptero do prefeito, ó. Prefeito da cidade. Não é isso? Isso. Parece que ele está saindo, inclusive. Qual é a diferença dos problemas dele, do prefeito de São Paulo, para os seus? Eu não tenho problema político. Não? Você não tem que fazer composição, conversar com as várias alas? Nada disso. Não? Eu sou síndico ou não sou? Abro o móvel e vou embora. Quer votar em mim? Ótimo. A minha prioridade é essa. Ah, mas síndico o senhor vai me atingir. Então não vote em mim. Se você começar a fazer acordos em detrimento do interesse da maioria, então esquece antes. Vai fazer outra coisa. Hum, olha, não sei não. Como será não fazer concessões num prédio gigante como esse, cheio de gente tão diferente? Já pensou como deve ser aquela famosa assembleia de condomínio? Nem sempre as assembleias são tranquilas, às vezes são agitadas, existe polêmica. Qual é a principal polêmica? A principal realmente é em função dos valores condominais, que o pessoal sabe que é aqui abaixo. Que é parecido com a cidade, ninguém quer pagar tanto imposto, né? Falando em imposto, o prefeito Afonso do Copan é um especialista na utilização dos recursos que ele arrecada. Sem aumentar o valor do condomínio, já conseguiu verdadeiros milagres, como a renovação dos elevadores do edifício. E aí Afonso, onde que nós estamos indo? Nós estamos vendo uma casa de máquina já modernizada. Quanto tempo levou para tomar a decisão de comprar uma máquina dessa? A questão não é decisão, é recurso. As máquinas que nós tínhamos tinham 40 anos. Mais uma lição para o nosso prefeito. Fazer as coisas, mas ter recurso antes para poder fazer. Parece uma coisa óbvia, mas é raro isso, né? Eles vivem em cima de financiamentos, de empréstimos, né? Isso onera as próximas administrações. O seu Afonso é muito limpo, né? A gente tem que contar para vocês que é uma cidade limpa. Nunca vi uma cidade tão limpa. Nós mantemos diariamente 24 horas a limpeza do prefeito. Ela não para. E para onde vai esse lixo? Todo material é mandado para reciclagem. Que tipo de material é esse? Eu tenho desde cobre, né? Eu tenho alumínio, tenho ferro. Só em matéria de ferro eu tenho hoje aproximadamente 20 toneladas. Porque tem valor significativo isso? Hoje eu tenho guardado quase 100 mil reais. 100 mil reais de lixo? Sim. Material reciclável. É como se você tivesse ações esperando elas se valorizarem. Sim, sim, sim. Guardando o mercado, dizer, olha, a venda. O Copan, como a cidade, já viveu um período de grande decadência. Já foi chamado até de treme-treme. Hoje, graças a um bom administrador e a mobilização dos moradores, virou exemplo de uma cidade que dá certo. Então, na hora de escolher o seu prefeito, anote aí as dicas do seu Afonso. E bom voto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.